E aí, tá bom. Tá bom? Pode mostrar o bastidor ali pro pessoal. Olha aí. Carolina? É Carolina? É Carolina. Coritiana, isso? Tem gente que vai gostar dessa camisa do Colorado ali, que eu sei. Se o senhor conseguir virar um pouquinho, eu perguntei isso aí. O mais importante é a firma é a expressão que você vai ter. Eu oro que era pra você ou eu oro que era pra você? Pode ser. Esse que o senhor vai ter depois, né? Na íntegra. Na íntegra não, né? É editado, mas... Podemos ir? Vamos lá. Então tá. Doutor, por favor, a gente queria saber quais são os principais problemas de saúde que estão envolvidos com o NERG-Li, as principais consequências de quem faz esse uso. Bom, o NERG-Li é um fumo também de substâncias vaporizadas que são inaladas pelas pessoas e tudo que entra dentro dos pulmões das pessoas, que não for o ar puro, é prejudicial. E o NERG-Li vão substâncias que eles misturam com o vapor e tem o carvão que aquece toda aquela substância que, ao serem inalados, trazem repercussões para doenças pulmonares. O fumo de uma hora, na sessão de uma hora de NERG-Li equivale a fumar cinco maços de cigarro. Então, os riscos do cigarro estão envolvidos em quem fuma NERG-Li, principalmente levando a doenças pulmonares como bronquite crônica e enfisema no pulmão. As pessoas que têm asma podem ter crises de asma. Em longo prazo, o fumo em longo prazo pode levar até o câncer de pulmão. Então, os riscos do NERG-Li são riscos semelhantes ao cigarro e, dependendo da quantidade do que é fumado, pode ser até mais prejudicial do que o cigarro. Com certeza. E em comparação com outras drogas, se você está comparando com o cigarro, né? Mas, assim, o que faz com que ele seja ainda mais nocivo? Uma hora é mais... é como se fosse cinco maços porque ele não tem filtro? Não tem filtro. A quantidade de substâncias que são inaladas, tóxicas, é muito maior do que a do cigarro. O carvão que é queimado é inalado diretamente para dentro dos pulmões. Então, existem vários fatores que levam a isso. Tá. E o que poderia ser feito pelos... não existe um nível seguro, né, de consumo, assim. Não tem como a gente garantir que, por exemplo, no caso desse jovem que veio a falecer, não tem como ter uma indicação de, de repente, de substituição ou algo assim. Realmente é nocivo? Não existe nível seguro de consumo de nenhuma substância tóxica, principalmente essas inaladas. Então, mesmo aquelas pessoas que fumam um, dois cigarros ao dia, se ela tiver uma predisposição genética para desenvolver doenças pulmonares, ela vai ter. Obviamente, quem fuma mais, né, maior número de cigarros, por mais tempo, traga mais profundamente, os riscos são maiores, mas mesmo as pessoas que não tragam possuem riscos, porque aquelas substâncias também são inaladas. Até o fumante passivo, aquelas pessoas que não fumam, mas estão em ambientes onde existem fumantes ou fumantes de narguilê, estão expostos a essa exposição e podem ser prejudicadas por conta disso. Não tem um nível seguro de consumo de qualquer uma dessas substâncias. Pode realmente levar a morte, como foi esse caso? Eu não sei detalhes sobre o caso para poder opinar especificamente sobre essa situação, mas o uso excessivo de substâncias tóxicas pode levar a morte por diversas razões. Entendi. Ok. A gente está tranquilo. Agora... Mais álcool? Se o senhor quiser apresentar um... É, o narguilê é uma coisa que está muito em moda hoje em dia, né? Outra situação que envolve riscos à saúde mais recente, que as pessoas têm utilizado como uma forma de substituição de cigarro, achando que estão isentas ao cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico também traz riscos de câncer. O álcool onde é diluída, as substâncias onde as pessoas vão vaporizar esse cigarro eletrônico com alta temperatura. Eles são transformados em substâncias cancerígenas, então o risco de fumar o cigarro eletrônico também existe para câncer de pulmão. Então, nada que entrar dentro do pulmão que não seja o ar puro, isso vai prejudicar o nosso sistema respiratório e levar a doenças. Tá bom. Muito obrigado. A gente veio comentando no meio do caminho. É, o cigarro eletrônico... É, porque eu tenho um colega lá na empresa que ele fuma esse negócio. Só que a quantidade de fumaça que ele joga para fora só naquela baforada é muito grande. Imagina que já entrou para o pulmão dele, né? Exatamente. Então, cigarro eletrônico é coisa da moda hoje em dia, é o narguilê, coisa da moda. O pessoal que fuma maconha acha que é coisa natural também, mas também é prejudicial. Então, não tem nada seguro para essas substâncias todas aí. Tá joia. Então, pessoal que acompanhou na internet, obrigado e à noite, na TV Brasil, 8 horas da noite, no Repórter Brasil. Assista aí que vai para o ar. Obrigado. Pode clicar aí.